As reais vão te escutar e fazer sorrir Amigos não nascem Escolhas que vão te ferir Amigos gostam de conversar Sempre falam querer ser alguém Amigos sabem guardar seus segredos Nem contar pra mais ninguém Amigos vão juntos Se eu te volto pra casa também Mas a vida não é responsável Nem você tá na minha Por mim, porém, te faz alguém Sem te deixar nada lutando Amigos errados Mas eu sou assim Olha, Patrícia Eu acho que você entendeu tudo errado Uma hora você vai ver Amigos não é responsável Amigos não vão te verdurar E sempre vão te descender Amigos não vão sair do seu quarto Na hora que você viver Amigos não vai sair do seu quarto 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 Obrigado.